Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desta quinta-feira, estamos ao vivo direto aqui dos estúdios da TVE, agora 6 horas 30 minutos. No programa de hoje a gente vai estar te passando uma agenda aí pra galera se organizar pra sair nessa noite de quinta-feira, quinta-feira é uma noite sempre muito movimentada em Porto Alegre, muitos shows legais acontecem na quinta-feira e também uma agenda pra se divertir durante o final de semana. Quem faz um som ao vivo no radar de hoje é a banda Downtown, eles vêm lá de Santa Maria e estão lançando o seu primeiro EP. Aqui do meu lado eu converso com a Faia Rocha e também com o Paulo Dionísio da Produto Nacional sobre o show da Tribo de Jack que acontece hoje no Bar Opinião. Quem abre o show é a Trem Imperial. Tudo bem, pessoal? Beleza, Pia? Muito bom receber vocês aqui no estúdio. Antes de começar esse papo, eu queria convidar vocês pra gente assistir um vídeo do Fauzi, grande personalidade aí do reggae nacional. É, o grande Magna. Vamos curtir aí um alô do Fauzi e depois a gente troca uma ideia com o pessoal aqui no estúdio. Alô, amigos do Rio Grande, aqui é Fauzi Badu, da banda Tribo de Jack, especialmente os telespectadores da TVE, programa Radar. A tribo está em volta a Porto Alegre nesta quinta-feira, dia 16. E por esse motivo eu estou aqui fazendo esse convite muito especial aos fãs da banda, aos fãs do reggae, enfim, a todo mundo que tiver afim de curtir, com certeza, um grande show de reggae. Quinta-feira, na Opinião, a tribo volta pra fazer o lançamento agora oficial do seu mais novo CD, que se chama Pedra de Salão, né? O 15º CD da carreira. Ao todo são 15 CDs e dois DVDs ao longo aí de 28 anos de estrada, sempre fazendo reggae roots pra galera. Enfim, a banda terá também convidados muito especiais, Paulo Dionísio, Faia Rocha, além da abertura da banda Trem Imperial. Compareça aí, confira, Yaman! Muito legal, né? O Fauzi, ele é um cara muito carismático, né, pessoal? E ele era DJ de reggae antes de ele entrar, né, de fazer essa parceria com a tribo de Jack, que era uma banda que já existia, né? Como é que foi o primeiro contato de vocês com a tribo de Jack? Ah, que vocês ouviram o som ou tiveram contato com o Fauzi, o pessoal? Cara, eu, pelo fato de já trabalhar com reggae há muito tempo, né, a tribo já fazia parte da minha história, assim, porque antes da produto, a tribo já andava por aí fazendo som, né, viajando pelo mundo, fazendo som. Então, foi muito fácil ter um acesso ao trabalho primeiro, né, ouvir as músicas. E depois, quando eles começaram, teve uma fase que eles vinham bastante a Porto Alegre, assim. Bah, eu ia em tudo que achou, sempre queria me enfiar dentro do camarim para conversar com os caras. Então, o acesso foi muito legal, porque eles são muito receptivos, né, muito tranquilo, assim, a relação entre eles, assim, com a gente, né? Tranquilão. Faz muito tempo já que me dou bem com esses caras. E tu, Fai, como é que foi a tua relação com eles? Então, eu ouvi a primeira vez, eu tinha 15 anos, né, quando eu comecei a gostar de reggae, assim, comecei a ouvir um CD que era de tributo ao Bob. Daí, tinha algumas próprias e umas covers do Bob em português, que eu canto até hoje, assim, tipo, satisfaz a minha alma e tal. Que legal. E a magia natural, né? E continuo ouvindo, daí consegui ver um show deles há uns, dois anos atrás, na Opinião, com a Banda Roteira abrindo também. Foi legal, assim. Eu estou emocionada porque é meu presente de aniversário, eu faço aniversário daqui a uns dias, né? Quando ele está participando, assim, é meio... Que legal. E a tribo tem uma coisa que eles conseguiram, de uma maneira que me parece muito espontânea, fazer um reggae brasileiro, já que eles vêm lá de São Luís, da Jamaica brasileira, né? É clássico. Que eles têm aquela coisa do sound system, né? Como é que chama lá mesmo o sound system deles? Radiola, né? Radiola. Que eles chamam radiola, essa coisa, pra quem não sabe, é tipo, os caras fazem o som na rua mesmo ali, né? O selecta, que chama, né, no reggae, né? E o tosta. Tem o DJ, né, tem o selecta, o tosta, o cara que manda a rima ali, né, convida a galera. Isso é muito forte na cultura deles lá, mas também eles conseguiram também se fundir com a música regional, né? E eu acho que isso é bem interessante, né? É que no Brasil, pelo fato de ser um continente, né, cada região tem um jeito de fazer as coisas. Por mais que as coisas venham de fora de um lugar específico, quando chega aqui, ela acaba se transformando, porque se junta com aquilo que é do lugar mesmo. Tipo, o reggae nosso aqui, né, ele é mais forte, ele é mais pesadão, assim. E agora tem uma geração, que é a geração da faia, que já vem fazendo uma outra história, né? Que é o pessoal ali, tipo, Ilhas Virgens, mas que também já tem uma característica deles, assim, o jeito de fazer o som. E no Maranhão não é diferente, né? O reggae caiu lá e já começou a tomar o jeito brasileiro, né? E tem aquela coisa da dança, dançar juntinho o reggae, né, cara? Dançar junto, essas coisas, então... Inclusive, o Fauzi gosta muito também, né, convidar uma menininha pra chegar e dançar junto com ele, né, cara? Ultimamente, ele tinha, ele andava trazendo a... A própria dançarina? A companheira dele, né? Daí tinha que dançar com ela. Pelo jeito, tava dando voo em casa, aí resolveu trazer a companheira dele pra fazer o pezinho no palco ali. Legal. Cara, e como é que vai ser essa participação de vocês hoje no show da Tribo de Djá? Cara, eu acho que... Você não vai montar com a banda de você, você vai montar tocando com a Tribo de Djá, é isso? É, como eu disse antes, eu contratei a Tribo pra tocar pra mim. Como banda de apoio. É mole, vai, que maravilha seria isso, né? Mas, brincadeiras à parte, assim, uma honra, né? Uma satisfação poder estar fazendo essa participação no show dos caras, porque é um CD super atual deles agora, que tá lançando esse Pedra de Salão. Décimo que ele trabalha. Com um monte de coisa nova, assim, coisas... Porque, hoje em dia, a gente vê que muito pouca gente tá lançando CD, assim, lançando CD. Um álbum é mais sossegado. É, o Neguinho pega a internet, né? Usa a internet, posta as coisas por lá e, assim, vai rolando. E eles tão botando um CD pra rua. E, pra mim, assim, de uma forma bem particular, cara, eu acho fantástico ter sido convidado pra isso. E você não tá tocando o quê, Dionísio? Tu e a Faia também, essa pergunta vai pra Faia, que já tá acabando o nosso tempo. Você não tá tocando músicas da Tribo de Djá ou músicas de vocês? Então, eu vou cantar uma música junto com eles, né? Pedra do Momento, uma música que tá nesse novo CD. Uma parte em inglês, assim, bem massa. Pra mim, é bem melhor, assim, tá? Não seria tão prazeroso se não fosse assim. Sim, porque tu vai estar dentro da banda tocando com os músicos. E tu, Dionísio? Eu, a mesma coisa. Vai estar tocando uma música deles com eles. Vou estar tocando uma música deles, é? É, chamada Trabalhadores Escravos da Babilônia. Legal. E próximo show de vocês, da Produto Nacional e o Teufel, você tem alguma coisa marcada agora, nos próximos dias? A Produto tem uma história dia 10 de maio, no Opinião também, junto com o Spy vs Spy. Legal. O Zigomar anda por aí, né? Com o Acústico Reggae. A gente vai fazer um show junto. Também tem o Marcelo Salgueiro vai participar desse show. Acho que era isso, dia 10 de maio. E tu vai? Eu agora no sábado, dia 18, eu estou em Florianópolis com a banda Angatu, lá no Campeste, né? A gente vai fazer uma festa numa casa lá, junto com a banda Mandala Rara. E é isso aí. Legal. Quero agradecer a apresentação de vocês e boa apresentação hoje lá no bar. Com certeza. Com a opinião. Vai estar então o Dionísio, a Faia, show da Tribo DJ. E tem a abertura também da Trem Imperial, uma banda muito legal, que mistura aí seu reggae com Sky e também com o rock inglês. A gente segue aqui o Radar agora com a nossa banda, que vai fazer o som dessa quinta-feira. Estamos aqui com a banda Downtown, que está lançando aqui esse mini CD, mas o conteúdo é muito legal. E eu acho que a gente vem falando muito de sustentabilidade nesses dias. Isso aqui também é uma espécie de incentivo a isso, não é, cara? Chega mais no microfone. Eu acredito que sim, né? Lançar um EP com seis fases. Não precisa gastar toda uma mídia, às vezes, né, cara? Parece um CD desse tamanho. Vamos mostrar mais uma vez aqui o mini CD dos caras. Então, o álbum homônimo deles, que eles vão estar mostrando o repertório agora que no Radar. Vamos de som, depois a gente bate mais um papo, falou? Bora lá. Vamos nessa, Downtown. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Amém. 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 Santa Maria na área, banda downtown, chega mais, Vinícius, vamos bater mais um papo aí. Cara, o disco de você saiu quanto? Saiu no ano passado, mais ou menos, acho que por, vocês lembram? Foi mais ou menos por abril mesmo. Por abril. E nesse período vocês já lançaram dois videoclipes? A gente lançou um videoclip agora, no final do ano passado, e estamos trabalhando num videoclipe para ser lançado para o mês que vem, assim. Moving Train? A Moving Train é um single que a gente lançou agora. Cara, e eu vi que vocês, em pouco tempo de banda, dois anos de banda mais ou menos, vocês têm? Agora vamos fechar três, ou fechamos três. Vocês já estão com bastante material na rua, já estão com esse disco, com esse EP, já estão aí com dois videoclipes, né? Sim, um videoclipe, na verdade é seis faixas do EP, mais duas que a gente lançou single depois. Legal, e como é que foi produzido esse disco? Foi por vocês mesmos? Tiveram ajuda de alguém? O EP foi gravado no nosso home studio, que eu trabalho com essas coisas em casa, e foi masterizado pelo meu professor, Patrício Orozco. Professor de quê? Professor da Música e Tecnologia, que é o curso que eu faço lá na UFSM. E aí depois as outras músicas foram produção 100% independente, assim. Até o clipe foi filmado por um amigo nosso, que veio com a gente para Porto Alegre aqui. A galera está aqui também filmando aí, fazendo aí um making of aqui do Radar de hoje. Cara, e como é que está a cena lá em Santa Maria? A gente recebe bastante gente, mas depois de toda aquela tragédia que aconteceu, né? Como é que está o espaço para tocar? Vai ter o Grito Rock lá, que é um festival muito legal, né? De música alternativa, mas como é que está para vocês tocarem lá em Santa Maria? É, não está fácil, assim, porque depois que ocorreu o incidente da Keys, assim, muitos bares fecharam e ficou muito forte a fiscalização, assim. Certo. E até, inclusive, nos primeiros anos ali, primeiro, segundo ano da Keys, acho que, eu não sei se faz um ano ou dois. Acho que ele está fazendo dois anos já. Logo no começo, assim, o pessoal nem queria sair muito, né? Estava muito complicado, assim. Mas então os shows rolam mais em festivais, durante o dia, como é que está rolando? Para a música autoral é mais festival, assim, mas é espontâneo, não é uma coisa que acontece seguida. Certo. Mas a cena está bem forte, assim, porque tem muitas bandas que estão surgindo agora, gente muito legal, fazendo som massa mesmo. Cara, e a opção de cantar em inglês, por quê? E o que vocês costumam falar nas letras de vocês, cara? A opção de falar inglês, assim, é... Pela sonoridade mesmo? É, porque tem um timbre, assim, tem uma coisa do inglês que ele serve e se encaixa melhor para esse tipo de música. Porque eu sempre cresci muito ouvindo música estrangeira, música de bandos, assim. Na opção de compor, então, foi algo meio que por esse caminho direto. É, e eu já tive essa coisa de aprender inglês cedo, e aí já acabou entrando, assim. E a temática das letras, assim, algumas falam sobre relacionamento, que nem a primeira que a gente cantou. E tem bastante temas, assim, que falam sobre coisas pessoais. São bastante tristes, de certa forma, meio solitárias, assim. Cara, e os... É um pouco do... Certo. Fala. E os próximos shows de vocês, tem alguma apresentação próxima aí para a galera conferir fora esse som ao vivo que está rolando no radar? Confirmado agora, a gente tem dia 10 de julho, em São Borja, no Pampa Stock. E a gente está vendo outras coisas por agora, talvez aconteça um evento na UFSM, mas não confirmaram a data ainda. Mas você tem tocado muito fora Santa Maria, no interior do estado, tem rolado bastante coisa para vocês? A gente tocou em Cuaraí, há um tempo atrás, agora. Mas... E o Rio de Castilho também. É, o Rio de Castilho também. Espontaneamente a gente sai, assim. Legal. Cara, e covers vocês costumam tocar nos shows de vocês ou só música autoral? A gente toca os dois, porque às vezes o ambiente requer, né? Certo. E o que vocês gostam de tocar quando toca o cover, cara? A gente toca bastante coisa, assim, nos anos 90. A influência vem do indie rock, um pouco também do grunge? Bastante grunge. Vem... Principalmente música dos anos 90, assim. Principalmente. Mas tem bastante indie rock também, essas coisas mais. Mais da década passada, agora. Certo. Cara, e o que a gente vai ouvir agora para finalizar a participação de vocês no Radar de hoje? A gente vai ouvir essa Moving Train, a nossa última. Que é o single novo de vocês? Isso. E vai virar videoclipe? É essa também? Quem sabe? É. Por que não? Quero agradecer a presença de vocês no Radar dessa quinta-feira. Cara, boa sorte aí no lançamento DP de vocês aí nos projetos musicais de 2015. Obrigado. Eu também vou me despedindo aqui do Radar dessa quinta-feira. A gente volta a se encontrar amanhã, seis e meia da tarde, pontualmente, para curtir mais Radar, muita música, cultura e informação sempre ao vivo aqui dos estúdios da TV. Falou, Grisardo. Bom de som. Valeu. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Música It's just our choices It's just you and I Música Together we can never fall Go! Música Don't wanna be unkind But you know the heart kisses later Almost everything touched Oh please don't make me reply Waited all day long Suck the same lights at home Waited all night long Until your sights are not Like if we were born today It'll feel like there's no right And no wrong Música Música It's just our choices It's just you and I Música Together we can never fall Música 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 Música